Levar você de volta aos grandes desfiles dos anos 70. Era o auge da ditadura militar. 1970 foi marcado pelo enfrentamento, prisões, tortura e pelos sequestros a embaixadores estrangeiros trocados pela libertação de presos políticos. Ao mesmo tempo, os longos cabelos, as roupas coloridas, a contracultura ditava a moda. No carnaval de 70, a Portela foi campeã com um samba que entrou para a história. Esse samba foi aclamado. Pelo que estavam aqui, já os buchichos na cidade, já disseram que o samba da Portela era o melhor samba que tinha de todas as escolas de samba. Eu estava na área das baianas, né? E foi um carnaval muito bonito. Foi também o último grande título que a Portela conquistou sozinha. Depois, um turbilhão simplesmente atropelou todas as escolas da época, surpreendeu todo mundo e mudou o jeito de se fazer carnaval. Vinha de Nilópolis, que a sutileza do beija-flor estava só no nome. Com o carnavalesco Joãozinho 30, alegorias maiores e desfiles luxuosos, a beija-flor apareceu, cresceu e foi tricampeã. Passei a ser o cantor da escola e o compositor do samba, que deu o primeiro título da beija-flor naquela casada. Quando a escola ganhou o carnaval, o João disse o seguinte, para a Cebi eu preciso do Laíla. Eu, como sou um cara muito religioso, eu busquei meus caminhos espirituais e tive o aval que eu teria o maior sucesso. E foi assim que começou a minha história no beija-flor. Começamos em 77, né? O aval rei da Saturnália. Escola bicampeã, que ninguém esperava. 78 com banho, né? Jamais visto no carnaval carioca até aquela época, né? Joãozinho 30 propunha a revolução da alegria. Quem vive no aperto do trem, recebendo a bronca do patrão, comendo em marmita fria, vestindo a roupa surrada de todo dia, ele tem necessidade de uma vez por ano partir para o fantástico, partir para a beleza, partir para a emoção. Se esse povo consegue fazer este espetáculo através da alegria, ele pode conseguir fazer tudo. Olha a beija-flor aí, gente! Além da voz de neguinho, um dos trunfos da beija-flor era Pinar, a passista que fez o príncipe Charles cair no samba quando ele visitou o Rio em 1978. Foi mais ou menos dois minutinhos. Fomos dois minutos de glória. De glória pra Pinar. Pra Pinar. Um carnaval leve, brincalhão, divertido. Outra escola que marcou a década foi a União da Ilha. Em 1977, o enredo da escola era o domingo colorido pelo sol com praia e futebol. No rio, colorido pelo sol, as marinas, a praia, que gigam o samba e no meu futebol. Aconteceu esse feliz encontro. Do meu trabalho, do meu pensamento, da minha estética. Quando você vê uma escola com um bom samba e enredo, você pode ter certeza que há uma integração muito importante entre o enredo, o carnavalesco ou quem fez o enredo e a aula dos compositores. No ano seguinte, de novo, enredo e samba entrariam para a Galeria dos Inesquecíveis, o Amanhã. Quando eu falei do Amanhã, os compositores começaram a batucar na mesa. Essa integração é, para mim, a base do carnavalesco, que vai resultar num bom samba e depois também num bom desfecho. É, muita gente matando saudade, lembrando de velhos tempos. Amanhã, avançamos para a década de 80, época de disputas, surpresas e da construção da Marquês de Sapucaí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí